E aí, o que vocês estão achando? O que você achou, Rita? Foi bom? Não valeu a pena? Não valeu muito a pena? Safado! A gente tem que combinar mais vezes, hein, Rodrigo? Caralho! Então eu posso voltar? Claro que pode! Quando você quiser! Se ele tá falando... Safado! Você sabe que mulheres têm menos rendimento intelectual do que homens, né? Principalmente pra matemática. Às vezes eu não entendo o que você está fazendo aqui. Professor, esse dado não tem nenhum vazamento científico. Tá vendo? Vocês não escutam? Olha, deixa o trabalho aqui e depois eu corrijo o restante. Mas eu já te adianto. Eu não vou escolher nenhuma mulher pra minha equipe de estudos econômicos. Mas, professor, desculpa. Eu não quero nenhuma menina atrapalhando os meus alunos! Promete, promete que a senhora vai aceitar ajuda. Promete, minha mãe. Promete. Eu te amo, eu te amo. Por que vocês querem me afastar de casa? Pra senhora se recuperar, pra senhora ter força, ter alegria na vida novamente. Você precisar da cachaça! É só por isso, mamãe! É só por isso! Assunte ele! Acabe logo com isso! O que vamos fazer com eles? A gente não tem ordem pra matar ninguém. A lei não está em vigor ainda. A gente só tem que levar eles presos. Nós somos autoridades aqui. Nós decidimos se eles vivem ou morrem. Ninguém se importa com a vida desses ratos. Você nunca decepciona. Nunca. Isso aqui... Isso aqui vai queimar a noite inteira. Eu não te disse que eu ia encontrar? Você nunca me decepcionou e nunca vai me decepcionar. Essa madeira, a gente vai queimar ela toda. Não tem bastante. Vai dar pra pelo menos três. Três! Eu estava pensando sobre mim hoje. E eu... Eu acho que no final do mundo, as pessoas vão estar sejam. O que você acha? Eu concordo. Eu só queria falar isso pra você, Fernando. Toda vez o mesmo assunto. Porque é com carinho. Porque eu acho que você tem um coração bom. Você pode ser uma salvação desses jovens alienados que vivem nesse universinho, nesse mundinho, nessa bolha. Protegido pelo papai e pela mamãe. Mas você tem... Tem um coração que bate nesse peito, eu tenho certeza. Por favor, mãe. É caro, que clínica é muito caro. Eu vou pagar, mamãe. Eu vou pagar. Não vai sair nem um centavo do bolso da senhora. É um presente meu pra senhora poder viver, pra poder resgatar sua vida com o dia e de tarde, minha mãe. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Não seria tão divertido. Quer saber do que mais? Aquela ali é bem bonitinha. Do que você tá falando? Veja como ela me olha. Chego. Ei, você. Levanta. Deixa ela em paz, por favor. Deixa ela em paz ou o quê? Fica calado. Levanta agora ou os dois vão acabar numa cova aqui do lado. Levanta. Ellen. Não levanta. Não levanta, Ellen. Muita. Daqui a pouco vai ter tua vez. Fica com ciúme, não. Levanta agora. Espera, por favor. Faz isso. Levanta. E tá tinha? Tá chega? Obrigado.